Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera Gente, esse vídeo é realmente bem-vindos ao Hotel Massafera Não me matem, eu tenho uma explicação Eu mudei pra esse apartamento, eu tô morando numa cobertura Eu mudei pra cá, deve fazer mais ou menos um ano e meio, quase dois anos E é o vídeo que vocês me pedem muito, antigamente era o vídeo que vocês não me pediam Agora vocês estão me pedindo vídeos do namorado, mas calma gente, uma coisa de cada vez O vídeo do tour pela minha casa era o vídeo que vocês mais pediam Porque eu recebo todo mundo aqui, todo mundo vem gravar Então eu entendo a curiosidade de vocês de ver tudo Eu só não fiz antes, porque eu tava esperando algumas coisinhas de reforma Mas enfim, não tá pronto ainda, mas agora o que falta é muito pouco Então eu vou fazer mesmo assim Aqui é a sala, a gente tá no andar de cima São dois andares, né? A gente tá no andar de cima, então a pessoa entra por aqui Aí aqui tem minha sala de jantar Esse lustre eu amo de paixão Veio já da minha outra casa, já veio comigo Foi um presente que minha mãe me deu que eu amo muito Então aqui é a minha sala de jantar Aqui tem umas coisas que eu amo Então eu amo, assim, num grau que vocês não têm ideia Arte, quadro, até quadro de fotografia eu gosto muito Então tudo que remete à arte eu gosto muito Esse quadro aqui é um xodózinho meu Tem esse quadro aqui que hoje em dia ele não pode mais ser vendido Porque era tipo, não sei se chama coca, como é que chama? Que era dos indígenas que eu ganhei há muitos anos atrás Mas na verdade minha mãe ganhou, ficava na minha fazenda e ela me deu Hoje em dia não se pode mais comercializar esse tipo Aqui é uma varanda Que na verdade ela não tá pronta Vocês podem ver que aqui tem vários leds que eu uso pra ring light Que eu uso pra gravação, coisa de gravação, coisa de gravação Que aqui eu vou fazer um armário e colocar uma mesa aqui de vidro Pra edição, essas coisas Aqui tem uma mini varanda Que vai pra lá, uma mini varanda Mas eu nem uso tanto ela Eu coloquei umas flores, como vocês podem ver que eu amo flor Gente, eu sou o louco Vou abrir aqui pra dar mais claridade Qualquer pessoa que fala assim Matheus, a ruda limpa a casa, a pimenta limpa, não sei o que Eu acredito, e também acredito no contrário A gente não pode ter nada na casa da gente trincado ou quebrado Porque atrai energia negativa Essa minha porta bateu, trincou esse vidro Eu tô desesperado pra trocar logo Eu sou desses Aqui é minha sala Essas fotos, gente, que é da minha sala Eu amo muito porque assim Vocês sabem que eu sou formado em moda, né Antes de eu ir pra televisão e pro YouTube O YouTube é muito novo, né A gente tá no YouTube três anos e meio, eu estou Mas antes eu trabalhava com moda Há muito tempo atrás, há dez anos atrás Depois, dez anos atrás era moda Depois foi só TV e agora YouTube e TV Então na época que eu trabalhava com moda Eu nem cheguei a trabalhar muito tempo Mas na época que eu trabalhei com moda Eu fiz muitas amizades E aí esses quadros são super importantes Por mim, são de mulheres muito famosas no mundo da moda Evers e Goba, Raquel Zin, minha irmã Vocês devem estar perguntando assim Matheus, o que é esse papel aqui? É que no YouTube a gente não pode mostrar peito Porque senão remete à nudez Então sempre quando eu vou gravar aqui em casa Por isso que eu coloco esses papéis Porque se aparecer o peito, o YouTube derruba o vídeo Que está certíssimo o YouTube Porque o YouTube é uma terra de todo mundo Então temos crianças assistindo Então, acho legal essa regra de vocês Então eu cobri Amo flor Flor que tem na minha casa inteira Eu sou muito... Quando eu faço viagem, gente Eu trago às vezes certas coisas Essas almofadas aqui da Fente, por exemplo Outras de Londres que eu amo Eu amo livro, ó Vocês podem ver livro Tem na minha casa inteira Eu amo também as minhas revistas Sempre quando eu estou na capa Eu guardo elas Então, é isso Outro dia eu vou mostrar para vocês mais os livros Essas coisas que vocês vão ficar apaixonados Aqui eu tenho um lavabo Ah, esqueci de falar uma coisa importante Importantíssima Nesse vídeo Eu vou mostrar tudo para vocês Meu closet Minhas sopas importadas Minhas revistas nacionais Meus relógios Tudo o que vocês pedem para ver Só que eu quero deixar claro também Que nesse vídeo Eu vou falar de um parceiro meu Que eu gosto muito Vou deixar a Joyce mostrar isso sozinha Mostrei a Joyce É um lavabo Essa é a senhorita Joyce Oiê Eu amo quadros Está vendo, gente? No lavabo Em tudo quanto é lugar Eu tenho quadro Do lado de cá Dessa parede também tem Aqui fora, gente É onde eu gravo muito Começou a chover Mas barulho é de chuva Mas vem aqui rapidinho Fica daqui, Joyce Que eu amo essas boias de unicórnio Eu amo piscina Eu amo receber Eu amo fazer churrasco ali com os amigos Eu gosto muito de receber Por isso Que o meu canal chama Hotel Massafera Eu odeio casa vazia Eu odeio, 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 odeio Então temos aqui Temos Temos essa parte aqui, ó Isso aqui a minha mãe me deu Que veio da minha casa de Belo Horizonte Que é um quadro Que eu também amo E é isso, gente Aqui é minha piscina, então Olha, temos a vista de São Paulo Maravilhosa Vocês viram que Temos um pato murcho aqui Se eu precisar encher ele É isso Vamos para a parte de dentro Estou querendo fazer alguma promoção Para vocês, meus seguidores Meus fãs, meus amigos Participar de algum vídeo comigo Me dê ideia embaixo, gente O que eu poderia fazer para vocês Talvez vocês me acompanharem No dia inteiro de gravação Ou... Não sei Essa daqui É um... É tipo um aparador que eu tenho Que eu coloco umas bebidas minhas mais finas Aqui umas coisinhas Tem isso daqui, gente Olha que maravilhoso Meu amigo arquiteto Diogo Oliveira Que me deu É uma obra de arte maravilhosa Ah, e essas flores Quem fez também é a Teté Gente, a Teté Castanha Ela faz umas flores Que são loucos Os arranjos dela Vocês podem ver essa parede Minha aqui também Talvez vai ter um pequeno blur nela Porque tem alguns seis Alguma cor Vocês sabem que no YouTube não pode Mas essa parede também São todas fotos originais E como eu falei para vocês Que eu amo essas fotos originais Hoje em dia a foto original Dependendo do fotógrafo É como se fosse uma obra de arte Porque é super difícil de ter Essa minha sala É o meu famoso sofá Que eu gravo com meus amigos Eu sento aqui Eu gravo Não tinha uma televisão aqui Acabei colocando Porque geralmente No final de semana então Quando vem a galera para a capa A gente ficar nadando Fazendo churrasco Antes quem queria ver televisão Tinha que andar de baixo Então eu resolvi colocar Essa televisão aqui Então agora fica mais confortável Vou mostrar para vocês a cozinha Tem mais um banheiro ali E a parte de baixo Que são os quartos Onde eu recebo meus amigos No meu quarto Quero falar para vocês gente Do parceiro que eu falei Que eu ia falar Presta atenção É rapidinho O meu parceiro que eu quero falar É a Tim Vocês estão lembrados Que eu ganhei um celular novo Da Tim Eu não estou com ele na minha mão Porque a Joyce está gravando dele Porque às vezes quando eu vou gravar Alguma coisa que a gente tem que mexer muito Eu prefiro que a Joyce grava com o celular Porque a câmera treme muito O que acontece? Eu, Matheus, fico o dia inteiro trabalhando E mesmo quando eu não estou trabalhando Eu fico no celular Então o que acontece? Tem um plano Que você não gasta a sua internet Usando os aplicativos de WhatsApp Facebook Twitter Instagram Então, gente Independente do teu plano Independente de quanto internet Que você tem por mês Você não gasta a sua internet Usando esses aplicativos que eu falei Além de você usar todos esses aplicativos Sem descontar a tua internet Você tem ligações ilimitadas Por favor, me dá uma ligadinha aí, galera Pode falar com o teu boy o dia inteiro Não paga nada Isso eu já acho maravilhoso Outra Isso eu já sabia O que eu não sabia era Eles têm um aplicativo Que chama Meu Tim Nesse aplicativo Você consegue verificar O quanto você está gastando A sua internet por mês Então você consegue controlar O seu consumo de internet Você Independente do seu plano, tá, gente? Você Eu sempre perco Alguma coisa para pagar Boleta, essas coisas Nesse aplicativo Você pode tirar a segunda via Então facilita muito Você consegue ver As promoções que a Tim tem Então realmente É muito válido Esse aplicativo Chama Meu Tim Corre aí em alguma loja De aplicativos E baixe aí Que vocês vão gostar Agora vamos lá para a cozinha Que eu quero mostrar com vocês A cozinha e quero descer Vindo para cá A gente veio para a cozinha Gente, eu amo Esse quadro Minha mãe me deu Eu esqueci o nome Chama Cus Ai, eu vou lembrar o nome Vai estar escrito o nome aqui Para vocês Não sei porque eu esqueci Ó, a minha cozinha É uma que eu falei Que eu quero reformar Que eu não reformei ainda Eu vou deixá-la preta Mais moderna Mas por enquanto Eu estou um pouco Fora de budget Por isso que eu não reformei ainda Aliás, marcas de cozinha Quem quiser me patrocinar E fazer uma cozinha linda Ou até uma safera Eu faço questão De mostrar em todos os meus vídeos Aqui tem a cozinha Eu tenho um outro banheiro aqui Que eu uso muito Quando a gente está na área da piscina A gente usa muito esse banheiro Olha Vocês podem ver que ele também tem Tem papel de parede bem tropical Assim, por causa da piscina Temos quadros Como vocês sabem Eu amo quadro Olha a parede do lado de cá Que vai ter que jogar Seu telefone Vou mostrar para eles Olha os quadros Coisa linda Eu tenho um quadro Na parede inteira Dos banheiros também Esse daqui É daqui, viu gente Que soltou Preciso pedir para alguém Vim consertar Bom Vamos descer agora Meus amores Eu acho que eu nem preciso Pedir para vocês mais Cutucar Comentar Compartilhar Vocês sabem Que eu faço isso Com muito amor e carinho E é importante Que vocês cutuquem Comente Compartilhem o vídeo Negócio é o seguinte A casa que eu morava Antes de mudar para essa Tem tudo por ela também Então vou colocar o link dela Aqui e aqui São dois vídeos E agora a gente vai Contar o de baixo Eu vou O vídeo não ficar muito longo E muito cansativo Eu vou dividir para vocês Em dois Então Amanhã Vocês vão ver a parte de baixo